Porta Marquinhos Ferreira Gravações A reta, reta, é mina de abração No meio do salão o amor pode sorrir A reta, reta, é mina de abração No meio do salão o amor pode sorrir Aonde você for a moar eu tenho que ir Aonde você for a moar, eu tenho que Era costela de adão que a gente se conhece Sem consultar o coração tem que nós não vamos fazer Eu quero ouvir um, dois, três Minada, coração No meio do salão O amor pode sorrir Aonde você for a moar, eu tenho que Aonde você for, amor, eu tenho que Agora sim eu quero ouvir vocês Ah, mana, o quê? Pode ser mais forte? Então bora! Aonde você for, amor Sandro, cedei Aonde você for, amor Agora vamos dançar Me dá até o coração No meio do salão Ahê, ahê O amor pode sorrir Ahê, ahê, ahê O amor pode sorrir Mamãe eu quero entrar, papai eu quero ir É no blocão do bicho que o povo vai sair Mamãe eu quero entrar, papai eu quero ir É no blocão do bicho que o povo vai sair Carnaval na ilha O bilhão que bebe no vulcão de alegria Uma chama viva de calor Uma labareta de fulgor E aí, mas faz cama pelo ar E todo mundo incendiou Papai eu quero entrar, papai eu quero ir Uma chama viva de calor Uma labareta de fulgor E aí, mas faz cama pelo ar E todo mundo incendiou Mamãe eu quero ir, papai eu quero ir É no blocão do bicho que o povo vai sair Mamãe eu quero ir, papai eu quero ir É no blocão do bicho que o povo vai sair Carnaval na ilha Do brilhão que deve do vulcão de alegria Uma chama viva de calor Uma chamarela de fulgor Tem uma estrela pelo ar E todo mundo incendiou Uma chama viva de calor Uma parela de fulgor Tem uma estrela pelo ar E todo mundo incendiou Mamãe, eu quero entrar, mamãe, eu quero É no locão do bicho que o povo vai sair Mamãe, eu quero entrar, mamãe, eu quero É no locão do bicho que o povo vai sair É assim que você já sabe Vou passear E cancuru, bota de macaquilho Bota de catito, neba e gambá E lá vai guiar no bicho o corredor Vou passear lá, 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 lá. Por que o papá, que o papá é um fome de catipéba e gambá? Se lavar via do bicho corretou. Oco vira subiu, atubiu. Montado no forro de pena virada, subiou Montado no forro de pena virada, subiou Subiou Assupiou Montado no forro de pena virada, subiou Montado no forro de pena virada, subiou Temos de liberar queimada Lago sujo não dá nada Tô seco na estrada Oh, na minha volta Oh, sopira subiou Assupiou Montado no forro de pena virada, subiou Montado no forro de pena virada, subiou Assupiou Assupiou Montado no forro de pena virada, subiou Montado no forro de pena virada, subiou Temos de liberar queimada Lago sujo não dá nada Temos de liberar queimada, subiou Temos de liberar queimada, subiou Aonde você, por amor, aonde você, por amor Minado é o coração, no meio do salão O amor pode sorrir Ae, 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 me dá teu coração No meio do salão O amor pode sorrir Boa noite! Dando no CD Murta Marquim Ferreira, gravações Pumba meu bicho, pumba meu boi E a galera incendiou Na bandeirada, na matracada Lava meu bicho, cheia dor Pumba meu bicho, pumba meu boi E a galera incendiou Na bandeirada, na matracada Lava meu bicho, cheia dor Pumba, 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 pumba meu boi Bicho de zabuba, que casuba que eu vou Bicho, cadirina que a língua do bicho pegou Abalou de virico, a iva e manhopa Ai, nem texto bom Na grande reclusão, meu bicho bom Avalor de birim com a Iba e manhoba Ai, nem texto bom Na grande reclusão, meu bicho bom Fumbam, meu bicho Fumbam, meu boi E a galera incendiou Na pandeirada, na matragala Fumbam, meu bicho Fumbam, meu bicho Fumbam, meu boi E a galera incendiou Na pandeirada, na matragala Fumbam, meu bicho Fumbam, meu boi Fumbam, meu boi Fumbam, meu boi Fumbam, meu bicho bom Na grande reclusão, meu bicho bom Avalor de birim com a Iba e manhoba Ai, nem texto bom Na grande reclusão, meu bicho bom Avalor de birim com a Iba e manhoba Ai, nem texto bom Na grande reclusão, meu bicho bom Fumbam, meu bicho bom Na grande reclusão, meu bicho bom Fumbam, meu bicho bom Na grande reclusão, meu bicho bom Fumbam, meu boi Fumbam, meu boi E a galera incendiou Na pandeirada, na matragala Lama meu bicho chiador Bumba meu bicho, bumba meu boi E a galera incendiou Na bandeirada, na matacada Lama meu bicho chiador Bumba, bumba, bumba meu boi Bicho de tabuba, que casuba, que errou Bicho catirina, que a língua do bicho pegou A balão de perigo, a imba e maiota Na ilha em festo, oh Na grande reclusão, meu bicho bom A balão de perigo, a imba e maiota Na ilha em festo, oh Na grande reclusão, meu bicho bom Sandro, cedei, Sandro, cedei Toda galera espera, a turma do bicho passa Cheia de amor e festa, tudo é tão belo de se olhar Eu quero ver esse povo todo a cantar Ah, é só alegria quando eu chegar Toda galera espera, a turma do bicho passa Cheia de amor e festa, tudo é tão belo de se olhar Eu quero ver esse povo todo a cantar Ah, é só alegria quando eu chegar Na meira da praia, tô de todo mundo O bicho se espalha, é uma loucura Toda essa gente sai à procura Quero ver, quero ver, quero ver Oh, no capricho, quero ver, quero ver Que vai pegar essa onda do bicho Quero ver, quero ver, quero ver Oh, no capricho, quero ver, quero ver Que vai pegar essa onda do bicho Toda galera espera, a turma do bicho passa Cheia de amor e festa, tudo é tão belo de se olhar Eu quero ver esse povo todo a cantar Ah, é só alegria quando eu chegar Toda galera espera, a turma do bicho passa Cheia de amor e festa, tudo é tão belo de se olhar Eu quero ver esse povo todo a cantar Ah, é só alegria quando eu chegar Na meira da praia, tô de todo mundo O bicho se espalha, é uma loucura Toda essa gente sai à procura Quero ver, quero ver, quero ver Todo o capricho, quero ver, quero ver Que vai pegar essa onda do bicho Quero ver, quero ver, quero ver Todo o capricho, quero ver, quero ver Que vai pegar essa onda do bicho Toda galera espera, a turma do bicho passa Cheia de amor e festa, tudo é tão belo de se olhar Eu quero ver esse povo todo a cantar Ah, é só alegria quando eu chegar Toda galera espera, a turma do bicho passa Cheia de amor e festa, tudo é tão belo de se olhar Eu quero ver esse povo todo a cantar Ah, é só alegria quando eu chegar Na meira da praia, sou de todo mundo O bicho se espalha, é uma loucura Toda essa gente sai à procura Quero ver, quero ver, quero ver Todo o capricho, quero ver, quero ver, quero ver Quem vai pegar essa onda do bicho Quero ver, quero ver, quero ver Todo o capricho, quero ver, quero ver, quero ver Quem vai pegar essa onda do bicho Não me belisque, isso é quase amor Isso é nego de nego que me conquistou Eu vou, não me belisque Isso é nego de nego que me conquistou Eu vou, virando caramela Fazendo pôr de tripa Essa nega maluca, talelé da cuca com meu coração Me enganou no compasso Eu acho que o samba é na palma da mão Não me belisque Isso é nego de nego que me conquistou Eu vou, não me belisque Isso é quase amor Isso é nego de nego que me conquistou Eu vou, virando caramela Fazendo pôr de tripa Essa nega maluca, talelé da cuca com meu coração Me enganou no compasso Eu acho que o samba é na palma da mão Bate, bate, bate Bate na palma da mão Dá-se, dá-se, dá-se Gira na porta do pé Bate, bate, bate Bate na palma da mão Dá-se, dá-se, dá-se Gira na porta do pé São dois pra lá, são dois pra cá E um beijinho Pra quem roubo Repetir como é que é Bate, bate, bate Bate na palma da mão Dá-se, dá-se, dá-se Gira na porta do pé Bate, bate, bate Bate na palma da mão Dá-se, dá-se, dá-se Gira na porta do pé São dois pra lá, são dois pra cá E um beijinho Pra quem roubo Repetir como é que é Não me finge Esse é quase amor Isso é nego de nego que me conquistou Eu vou Não me ilisque Isso é quase amor Isso é nego de nego que me conquistou Eu vou Virando caramela Fazendo política Essa nega maluca da lélia da cuca com meu coração Me ganhou do prato Eu acho que o samba é na palma da mão Bate, bate, bate Bate na palma da mão Dá-se, dá-se, dá-se Gira na porta do pé Bate, bate, bate Bate na palma da mão Dá-se, dá-se, dá-se Gira na porta do pé São dois pra lá, são dois pra cá E um beijinho Pra quem é roubo Vou repetir como é que é Oi Sandro Cedei, Sandro Cedei Curta Marquim Ferreira Gravações Eu quero, eu quero, eu quero que a cidade pegue fogo Eu quero, eu quero, eu quero que a cidade pegue fogo Fogo de amor Fogo de amor Fogo de amor Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero que a cidade pegue fogo Fogo de amor Fogo de amor Fogo de amor Eu quero, eu quero, eu quero que a cidade pegue fogo Eu quero, eu quero que a cidade pegue fogo Eu quero, eu quero que a cidade pegue fogo Eu quero, eu quero que a cidade pegue fogo Fogo de amor Fogo de amor Eu quero, eu quero, eu quero que a cidade pegue fogo Eu quero, eu quero, eu quero que a cidade pegue fogo Eu quero, eu quero, eu quero que a cidade pegue fogo Eu quero, eu quero, eu quero que a cidade pegue fogo Fogo de amor Fogo de amor Fogo de amor Quando um bicho inflama, começa a explosão Eu quero, eu quero, eu quero que a cidade pegue fogo Eu quero, eu quero, eu quero que a cidade pegue fogo Fogo de amor, fogo de amor Eu quero, eu quero, eu quero que a cidade pegue fogo Eu quero, eu quero, eu quero que a cidade pegue fogo Eu quero, eu quero, eu quero que a cidade pegue fogo Fogo de amor, fogo de amor Eu quero, eu quero, eu quero que a cidade pegue fogo Eu quero, eu quero, eu quero que a cidade pegue fogo Fogo de amor, fogo de amor Eu quero, eu quero, eu quero que a cidade pegue fogo Eu quero, eu quero, eu quero que a cidade pegue fogo Fogo de amor, fogo de amor Vou acender a chama e toda a ilha vai alistar Eu sou o foco, sou o prazer, quero alistar No caldeirão, quando o grito inflama Começa a esplama Eu quero, eu quero, eu quero E a cidade tem fogo Eu quero, eu quero, eu quero E a cidade tem fogo Eu quero, eu quero, eu quero E a cidade tem fogo O fogo de amor O fogo de amor Sandro, você daí Sandro, você daí Eu vou te telefonar Me acende O brilho desse teu olhar Me acende Eu quero só te perguntar Enfim O que eu posso fazer Pra você gostar de mim O que eu posso fazer Pra você voltar pra mim É um filme, é um filme que te sufoco Tá me deixando louco Tá me deixando louco Louco pra te encontrar Por onde você anda? Por onde você anda? Por onde você anda? Diga, meu bem Por onde você anda? Por onde você anda? Talvez Eu vou te telefonar Eu vou te telefonar Me acende O brilho desse teu olhar Me acende Eu quero só te perguntar Enfim O que eu posso fazer Por onde você fazer Por onde você anda? Pra você? Pra você gostar de mim Pra você gostar de mim O que eu posso fazer Por onde você gostar de mim? Por onde você anda? 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 Diga, meu bem Por onde você anda? Por onde você anda? Por onde você anda? Por onde você anda? Amém! 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 Amém. Você vai aprender que eu vou ensinar Você vai aprender que eu vou ensinar Como é que se faz isso me dispaçar Balançar um roubo que nem jacaré Balançar um roubo que nem jacaré Requebra, requebra, requebra Efecer, efecer Balançar, balançar mulher Requebra, requebra, requebra Como é que é? Pega no baralho, cegarapé Efe, 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 efe Balançar um roubo que nem jacaré Requebra, requebra, requebra Como é que é? Pega no baralho, cegarapé De braço pra cima, pra trás de cima Corta no rato, pegando em cima Põe no botão e marcha Oi! Agora vocês vão cantar o jacaré E Jéssica Então vocês vão cantar E a Jéssica aqui do seu lado com os demais Vai mostrar como é que se dança o jacaré Bora! Você vai aprender que eu vou ensinar Você vai aprender que eu vou ensinar Balançar, algo que nem jacaré Balançar, algo que nem jacaré Você vai aprender que eu vou ensinar Como é que se paga se o bicho balançar Você vai aprender que eu vou ensinar Balançar, algo que nem jacaré Balançar, algo que nem jacaré Oi! Ei, tete, ei, tete Balançar, homem, balançar, mulher Agarra de mim, ver como é que é O pé que é tão banalho, cegarapé Ei, tete, ei, tete Balançar, homem, balançar, mulher Agarra de mim, ver como é que é O pé que é tão banalho, cegarapé De braço pra cima, de braço pra cima Corta no rato, pegando em cima Põe no botão e marcha É quebra, é quebra que nem jacaré Eu acho que tem gente que aprendeu E quer dançar jacaré Então, eu vou chamar Tem mais dançado aqui na frente Bora lá Vamos lá Vamos lá Quero ver, para dançar com a gente Você vai aprender que eu vou ensinar Como é que se paga se o bicho balançar Você vai aprender que eu vou ensinar Como é que se paga se o bicho balançar Balançar, algo que nem jacaré Balançar, algo que nem jacaré Você vai aprender que eu vou ensinar Como é que se paga se o bicho balançar Você vai aprender que eu vou ensinar Como é que se paga se o bicho balançar Balançar, algo que nem jacaré Balançar, algo que nem jacaré Ei, tê, 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 É o seguinte, nós vamos fazer agora o trem do bicho Eu quero ver o trem circulando aí Sandro Cedei Lá vai o trem, lá vai o trem, lá vai o trem E eu agarradinho, vou brincando com o meu bem Lá vai o trem, lá vai o trem, lá vai o trem E eu agarradinho, vou brincando com o meu bem Lá vai o trem, lá vai o trem, lá vai o trem E eu agarradinho, vou brincando com o meu bem Lá vai o trem, lá vai o trem, lá vai o trem Lá vai o trem, Maranhão Lá vai o trem, São Luís E o bicho é que é feliz Lá vai o trem de João, de João Lá vai o trem, Maranhão Lá vai o trem, São Luís E o bicho é que é feliz Lá vai o trem, lá vai o trem, lá vai o trem E eu agarradinho, vou brincando com o meu bem Lá vai o trem, lá vai o trem, lá vai o trem E eu agarradinho, vou brincando com o meu bem Lá vai, lá vai, lá vai, trem, lá vai, trem, lá vai, trem E eu agarradinho, vou brincando com o meu bem Lá vai, trem, lá vai, trem, lá vai, trem E eu agarradinho, vou brincando com o meu bem Ê, otário, avisa pro seu IVAR Que o trem vai partir agora E não sei onde ele vai esperar Ê, otário, avisa pro seu GG E o trem já tá muito cheio E não dá nem pra se mexer Lá vai, trem, lá vai, trem, lá vai, trem E eu agarradinho, vou brincando com o meu bem Lá vai, trem, lá vai, trem, lá vai, trem E eu agarradinho, vou brincando com o meu bem Lá vai, trem, lá vai, trem, lá vai, trem E eu agarradinho, vou brincando com o meu bem Lá vai, trem, lá vai, trem, lá vai, trem E eu agarradinho, vou brincando com o meu bem Piwi, 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 meu bem Que o trem tá muito cheio e não cabe mais o GAME E o tempo é muito cheio e não cabe mais ninguém Na vai, treina, vai, treina, vai, treina E eu agarradinho, vou brincando com o meu bem Na vai, treina, vai, treina, vai, treina E eu agarradinho, vou brincando com o meu bem Na vai, treina, vai, treina, vai, treina E eu agarradinho, vou brincando com o meu bem Na vai, treina, vai, treina, vai, treina E eu agarradinho, vou brincando com o meu bem Lá vai o trem de João De João, lá vai o trem Maranhão Lá vai o trem João Luís E o bicho é feliz Lá vai o trem de João Lá vai o trem Maranhão Lá vai o trem, seu útil E o bicho que é feliz Lá vai o trem, lá vai o trem, lá vai o trem E eu agarradinho e vou brincando com meu bem É, otário, avisa pro seu que o trem vai partir agora E não sei onde é que ele vai parar É, mandarei o aviso lá pro seu xixi Que o trem já tá muito bem E nada é graça em vez de ser Lá vai o trem, lá vai o trem, lá vai o trem E eu agarradinho, brincando com o meu bem Lá vai o trem, lá vai o trem, lá vai o trem E eu agarradinho, vou brincando com o meu bem Lá vai o trem, lá vai o trem, lá vai o trem E eu agarradinho, vou brincando com o meu bem Lá vai o trem, lá vai o trem, lá vai o trem Eu agarro e eu vou brincando pro meu bem Piuí, 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 meu bem O trem tá muito cheio e não cabe mais ninguém Piuí, 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 meu bem O trem tá muito cheio e não cabe mais ninguém Agora é o seguinte, nós vamos fazer o bonde do bicho O bonde do bicho é o Zig, Zig, Zag Lá vai o bonde de onde do bicho terna Blim, blim, blam, blim, blam, lá vai Lá vai o bonde de onde do bicho terna Blim, blam, blim, blam, vai fazendo zigue-zai Lá vai o bonde de onde do bicho terna Blim, blam, blim, blam, blim, blam, vai fazendo zigue-zai Vai fazendo zigue-zai Vai fazendo zigue-zai Vai fazendo zigue-zai Pega no fundo da menina Põe a menina do bicho e vamos se achar Não sei pra onde Isso aqui tá bom demais Isso aqui tá bom demais E não entrando o bicho vai ficar pra trás Isso aqui tá bom demais E não entrando o bicho vai ficar pra trás Segue-zigue-zai E vamos viajar, não sei pra onde Isso aqui tá bom demais Nem não entrar no bicho vai ficar pra trás Isso aqui tá bom demais Nem não entrar no bicho vai ficar pra trás Sigi-sigi-sigi-sigi-sigi Sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-sigi-s Vai lá! Eu estou bem junto aqui na área Nosso amigo querido, estou bem Tudo bom? Ah, batiga pela vida A minha gente, meu amor A de Deus chegou A de Deus chegou Vou cantar aos meus versos A canção do meu amor A de Deus chegou A de Deus chegou Glorilha, areia, branquinha Água de sal, ponto do mal Ventos do mal Maria Leve de sol Eu arrembolo Claros de rua Cheia Vendo lá vem o mar Para onde está coloio Para onde está coloio Minha sereia Panzeiro Panzeiro, panzeiro Do Paralá da Bahia Panzeiro, panzeiro Vai buscar a Maria Panzeiro, panzeiro grande Do Paralá da Bahia Panzeiro, panzeiro Vai buscar a Maria Panzeiro, panzeiro grande Do Paralá da Bahia Panzeiro, panzeiro Vai buscar a Maria Ah, batiga, balapita, minha gente, meu amor Madre Deus chegou, Madre Deus chegou Oh, cantar antes nas vestes, apesar do meu amor Madre Deus chegou, Madre Deus chegou Boninha, areia, bronquinha Bada de sal, conto do mar, ventos do mar Mareia, fene de sol, ela rebolta, claros de lua É, 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 é Pandeiro grande do mar lá na Bahia Pandeiro, pandeiro, vai buscar a Maria Pandeiro, pandeiro grande do mar lá na Bahia Pandeiro, pandeiro, vai buscar a Maria A hora é só com certeza Vocês vão cantar comigo Uma música Céias Quando começar eles vão saber qual é Não saber que escreve Fica a buscar Fala Tem serenha Na ponta da aranha Tem serenha Na ponta da aranha Com os teus olhos de cristal Tua boca e a visão Vindo a te namorar A carinha do luar A carinha do luar Cereia Cereia Na ponta da areia Os teus olhos de cristal Tua boca e a visão Vindo a te namorar Cadarendo no ar Agora é com vocês Só na percussão Agora vocês vão cantar Só na percussão Como é que é mesmo Tem sereia Vou dançar agora Tem sereia Os teus olhos Tua boca Vivo a te namorar Vivo a te namorar É a farra do bicho Sandro Cedei Sandro Cedei Urta Marquim Ferreira Gravações O meu bicho tem pente de leão O meu bicho pega e nem do arão O meu bicho voa O meu bicho terra sempre vai na boa O meu bicho voa O meu bicho terra sempre vai na boa O meu bicho tem pente de leão O meu bicho pega e nem do barão O meu bicho terra sempre vai na boa O meu bicho voa O meu bicho terra sempre vai na boa O meu bicho na pauta, o povo na festa É um pula-pula, o estrega-estrega O meu bicho pro bobo Eu mexe, mexe, mexe pra em cima Ferra, pega, pega O bicho ferrador Pega, pega, pega Pega o bicho, pegador O meu bicho da luci O taquata, a camojão O meu bicho tem pente de leão O meu bicho pega e nem do barão O meu bicho terra sempre vai na boa O meu bicho voa Meu bicho terra sempre vai na boa Meu bicho tem leite de leu Meu bicho pega em tua área Boa Meu bicho terra sempre vai na boa Meu bicho boa Meu bicho terra sempre vai na boa O bravo na barra, o bravo na festa É um bura-bula, estrega, estrega Deixa a peste, bola e bola Não mexe, não mexe, não mexe Ferra, 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 ferra o bicho ferrador Pega, 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 pega o bicho ferrador Que o bicho tá no cio, tá com a tacar no jaú Ferra, 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 pega o bicho ferrador Pega, 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 pega o bicho ferrador Arrocha, arrocha, abraça meu corpo Que o bicho tá no cio O meu bicho tem leite de leu Meu bicho pega em tua área Meu bicho terra, terra, terra é dura Meu bicho boa Meu bicho terra sempre vai na boa No bravo na barra, no fogo na festa É um bura-bula, estrega, estrega Deixa a peste, bola e bola O mestre é mestre Terra, 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 terra o bicho ferrador Pega, 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 pega o bicho ferrador O bicho tá no cio, tá com a tacar no jaú Ferra, 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 ferra o bicho ferrador Pega, 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 pega o bicho ferrador Arrocha, arrocha, abraça meu corpo Que o bicho tá no cio Leleleleleleleleleleleleleol Eu sou o bicho, eu sou Eu sou o bicho, eu sou Lile, 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 ô Eu sou o bicho, eu sou Paulina de praia Eu quero, eu quero, eu quero teu amor Eu vou lá, eu digo em Carató Vem ver, ah, ah É nessa onda que o bicho vai pegar Vem ver, ah, ah É nessa onda que o bicho vai pegar Lile, 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 ô Eu sou o bicho, eu sou Lile, 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 ô Eu sou o bicho, eu sou Eu sou o bicho, eu sou Catinha, areia, de praia Menina da pele de sol Eu quero, eu quero, eu quero teu amor Eu vou lá, eu digo em Carató Vem ver, ah, ah É nessa onda que o bicho vai pegar Vem ver, ah, ah É nessa onda que o bicho vai pegar Lile, 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 ô Eu sou o bicho, eu sou Eu sou o bicho, eu sou Lile, 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 lile Eu sou o bicho, eu sou Eu sou o bicho, eu sou Catinha, areia, de praia Menina da pele de sol Eu quero, eu quero, eu quero teu amor Tô enrolado que nem Carató Vem ver, ah, ah É nessa onda que o bicho vai pegar Vem ver, ah, ah É nessa onda que o bicho vai pegar Eu sou o bicho, eu sou Eu sou o bicho, eu sou Eu sou o bicho, eu sou Catinha, areia, de praia Menina da pele de sol Eu quero, eu quero, eu quero teu amor Tô enrolado que nem Carató Vem ver, ah, ah É nessa onda que o bicho vai pegar Vem ver, ah, ah É nessa onda que o bicho vai pegar Lile, 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 ô Lile, 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 ô Mais uma vez, tá bonito Lile, 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 ô Mais uma vez, tá bonito Lile, 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 ô Gatinha morena de praia Menina da pele de sol Eu quero, eu quero, eu quero teu amor Vem ver Vem ver É nessa onda que o bicho vai pegar Boa Sampo Cidade Sampo Cidade Sampo Cidade Olha, essa garota é uma pimenta Essa garota é uma pimenta Olha, essa garota é uma pimenta Essa garota é uma pimenta Ela pula, ela rola, rebola, inventa Ninguém acoenta, ninguém acoenta Ela pula, ela rola, rebola, inventa Ninguém acoenta, ninguém acoenta É pimita de cheiro Não será? É pimita de cheiro Não será? A ruta na boca do povo a pedeira Queima de novo no povo a jorena Toma na brasa e a sombra arremeta Essa garota pimenta Onde eu vou ter o cuba Fiqueta de novo Vamos dar pra você só Essa garota pimenta É maraqueta que eu quero mais Fiqueta da língua do rapaz É assim que ele se faz É maraqueta que eu quero mais Fiqueta da língua do rapaz Ó, já chegou a garota pimenta aqui, ó Bora lá Olha, essa garota é uma pimenta Essa garota é uma pimenta Olha, essa garota é uma pimenta Essa garota é uma pimenta Ela pula, ela rola, rebola, rebola Ninguém aguenta, ninguém Ela pula, ela rola, rebola, rebola Ninguém aguenta, ninguém aguenta Olha, Taitara é uma pimenta A Tainara aqui é uma pineda Ela pula, ela rola, rebola, embita Ninguém aguenta, ninguém aguenta Ela pula, ela rola, rebola, embita Ninguém aguenta, ninguém aguenta É a pimenta de cheiro, onde será? É a pimenta de cheiro, onde será? A alde da boca do clube a canjeira Tem mais de louco no clube a jolema Nova na brasa e a sombra arrebenta Essa garota é a pimenta A alde da boca do clube a canjeira Tem mais de louco no clube a jolema Nova na brasa e a sombra arrebenta Essa garota é a pimenta Ela pula, ela rola, rebola, embita É a pimenta de cheiro, onde será? É a pimenta de cheiro, onde será? É assim que o Noel se faz Ela pula, ele rola, rebola, embita Ela rola, rebola, embita É a pimenta de cheiro, onde será? É assim que ele se faz Então, agora Eu vou cantar pra vocês aprenderem E na palma vocês vão Dar um risco pra garota pimenta Que subiu aqui do palma O Raul tá de olho, né? Né, Raul? Vai lá, vamos aprender, gordinho Oh, essa garota é uma pimenta Essa garota é uma pimenta Ela pula, ela rola, rebola, embita Ninguém aguenta, ninguém aguenta Oh, essa garota é uma pimenta Essa garota é uma pimenta Oh, essa garota é uma pimenta Essa garota é uma pimenta Ela pula, ela rola, rebola, embita Ninguém aguenta, ninguém aguenta Ninguém aguenta, ninguém aguenta A mim tá cheio A mim tá cheio A de na boca do fulma perita Quema de novo, do fulma joemba Tava na braça e a sobra perita Essa garota pimita A de na boca do fulma Quema de novo, do fulma Tava na braça e a sobra Essa garota pimita É a minha vida boa demais É a minha vida boa demais Que tava ali com tua paz É assim que ele se faz É a minha vida boa demais É a minha vida boa demais Eita, meu Deus Sandro, cedei Só que sou amor Dessa menina com cheirinho de praia Dessa menina com cheirinho de praia E eu não consigo me controlar Esse ciúme vai azar da loucura E eu não consigo me controlar Esse ciúme vai azar da loucura Quando ela passa com graça Fazendo pirraça E a turma da praça fazendo Meu, 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 meu E dizendo É gostosa, é gostosa, é gostosa Parece um avião Meu coração vai explodir É gostosa, é gostosa, é gostosa Parece um avião Meu coração vai explodir É enlouqueço, amor Dessa menina com cheirinho de praia Dessa menina com cheirinho de praia E eu não consigo me controlar E esse ciúme vai azar da loucura E eu não consigo me controlar E esse ciúme vai azar da loucura Ela passa com graça Fazendo pirraça E a turma da praça Te abraça A turma da praça Dessa menina com cheirinho de praia E eu não consigo me controlar Dessa menina com cheirinho de praia É gostosa, é gostosa, é gostosa Parece um avião No sozinho dessa menina com cheirinho de praia Desbildade Que loucura, amor Essa menina com cheirinho de praia Essa menina com cheirinho de praia Eu não consigo me controlar Esse ciúme vai azar da loucura Eu não consigo me controlar Esse ciúme vai azar da loucura Eu tô na praça de graça Fazendo pirraça E a turma na praça Fazendo peu-peu 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 Eles dentro É gostosa É gostosa Parece um avião Meu coração Explodir Toda É gostosa Parece um avião Meu coração Quem sabe cantar agora vai cantar com a gente Esse amor Essa menina Essa menina com cheirinho de praia Eu não consigo me controlar Esse ciúme vai azar da loucura Quando ela passa com graça Quando ela passa com graça É a turma da praça fazendo peu-peu 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 Parece um avião Vai explodir Sandro Cedei Sandro Cedei O bicho vai passar Vai passar, vai passar, vai passar, vai levar você O bicho vai passar, vai passar, vai levar você E o bicho vai passar, vai passar, vai levar você E o bicho vai passar, vai levar você E o bicho vai passar, vai passar, vai pegar você E o bicho vai passar, vai levar você Quem não entra no bicho, não sabe o que vai pedir Olha, veste, reveste, com a cadeira, com a churinha E daquela gatinha, não olha o peru É bola, é bola Um bolinho pra frente, um bolinho pra trás, que nem cangurpeu É o bicho, é o bicho, é o bicho, é a loja, cobra-se pó É o bicho, é o bicho, é o bicho, vai subindo até o copo É o bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho, é a loja, cobra-se pó É o bicho, é o bicho, é o bicho O bicho vai passar, vai passar, vai levar você O bicho vai passar, vai passar, vai pegar você O bicho vai passar, vai passar, vai pegar você Em não entrar no bicho, não sabe o que vai te ver O bicho vai passar, vai passar, vai levar você Pra pegar você Pra alegrar você Em não entrar no bicho, não sabe o que vai te ver Olha, mexe, revente, mexe a cabeça Só cachorrinha e daquela gatinha É bom, é bom, é bom 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 22, 23, 24, 27, 27, 28, 28, 29, 28. O bicho vai passar, vai passar, para você O bicho vai passar, vai passar O bicho vai pegar você O bicho vai pegar você E não entra no bicho, não sabe o que vai perder E o bicho vai passar, vai passar E o bicho vai passar, vai passar E o bicho vai passar, vai passar Para você E não entra no bicho, não sabe o que vai perder Agora eu mexo, 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 cachorrinha E daquela catinha, não para o peru É bom, é bom lá O dolo pra brejo, o linho pra trás que vem cantor É o dolo, 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 dolo E dolo, 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 dolo Lá em Tupim, da terra, só a dor É o dolo, 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 dolo Lá em Tupim, do Rogerinho Agora vocês vão cantar novamente, vai lá O bicho vai passar, vai passar 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 O bicho vai passar Ei! O docinho! Olha a médica é médica, vai fazer essa cachorrinha Tem aquela gatinha, agora o primeiro É bom, é bom Três, três, uh É o que está acontecendo, que me alança, compra cipó Vai no fim da terra ao gordo E se move, essa compra cipó Vai no fim da terra ao gordo Sandro, cedei Curta Marquim Ferreira, gravações Rego no teu braço, fico muito louco, fera Adrenalina em overdose, chega a incendiar meu prazer Bateu na vez, batei você a noite inteira Parou porque é carnaval, teu fogo me acende a fogueira Bateu na vez, batei você a noite inteira Parou porque isto é amor pra valer Enquanto isso, bicho, pega, cobra, fuma, água vai rolar Onde tem que eu vou, a hora sai é perecô Enquanto isso, bicho, pega, cobra, fuma, água vai rolar Onde tem que eu vou, a hora sai é perecô Pego no teu braço, fico muito louco, fera Adrenalina em overdose, chega a incendiar meu prazer Pego no teu braço, fico muito louco, fera Adrenalina em overdose, chega a incendiar meu prazer Bateu na vez, batei você a noite inteira Parou porque é carnaval, teu fogo me acende a fogueira Bateu na vez, batei você a noite inteira Parou porque isto é amor pra valer Enquanto isso, bicho, pega, cobra, fuma, água vai rolar Toda noite tem que eu vou, a hora sai é perecô Enquanto isso, bicho, pega, cobra, fuma, água vai rolar Toda noite tem que eu vou, a hora sai é perecô E queremos convidar quem tiver em São Luís amanhã Lá na Casa Barriga, a partir das 18 horas Vou fechar o ano completo depois da banda do bicho Vamos lá! Casa Barriga, lá na Madre Deus Todos convidados! Oi! 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 É isso aí, pessoal! Olha, prazer estar com vocês aqui Queria mais uma vez agradecer a festa daquele Palmeirândia do pré-carnaval maravilhoso Sandro Cedei, Sandro Cedei, Sandro Cedei Contraço ao prefeito Nilson Garcia, governador Flamildino, deputado Valdir Maranhão O secretário Cléber Cedeira, deputado Marcelo Tavares, presidente da Assembleia Não deixo passar e a galera cantar Não deixo com aquele jeitinho que eu te vejo no meio e não vou adançar Eu fico lembrando daquele que eu me pôr na boca Te ver com toda sede de amar Não deixo passar e a galera cantar Um beijo com aquele jeitinho que eu te vejo no meio e não vou adançar Eu fico lembrando daquele que eu me guardo na boca Te ver com toda sede de amar É o mesmo sol É o mesmo ar É o sol infinito Eu fico lembrando do mar 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 Mas a canção que faz palmeirante é quem tá com bicho Vem cá, 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 sou teu Eu fico lembrando do mar 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 Vem cá Agora vocês vão cantar Porque estamos juntos Quando o bicho Te vejo Eu fico lembrando daquele Eu quero ouvir, olha lá Quando o bicho O beijo Eu te vejo Eu fico lembrando daquele Mandar um beijo pra Fabrícia Aí, Fabrícia Eu ero bom Vem lá no mar Tudo em calor Traz a questão Que faz a Fabrícia cantar bonito Pra você, gente, amor Eu vou pegar Sou eu Vem cá Vem ver Vem chegar Sou eu Vem cá Obrigado Muito obrigado, gente Vou pegar a mão pra todos Tchau Tchau Tchau